Exclusivo, novidades no caso do menino Henri. Uma empresa de gestão de crise foi contratada para melhorar a opinião pública a respeito do casal Jairinho e Monique. As investigações mostram que até uma página foi criada para que quem acompanhasse o caso ficasse mais sensibilizado. 22 dias após a morte de Henri Borel, de 4 anos, uma empresa de gestão de crise foi contratada para tentar sensibilizar a opinião pública e construir uma imagem melhor do casal Jairinho e Monique. O valor? R$ 49 mil. Mas o acordo foi fechado por menos, R$ 28 mil. O pacote incluiu oito profissionais que prometeram ajudar a lidar com a situação. Uma página foi criada em uma rede social usando o nome de Henri. Os assessores pediram para Monique enviar fotos com o filho e contar sobre os passeios que fez com a criança. Tudo para dar credibilidade ao trabalho. O ex-vereador não gostou do conteúdo, que ele considerou muito defensivo. A mensagem deveria ser que ele e Monique também estavam em busca de justiça. Essa página também é a justiça por Henri. Entendeu? É desse jeito. Tem que entrar com a cabeça das pessoas. O que o Lenial fez não ficou bom, ficou muito ruim. Sobretudo no Insta. E a página principal não é uma página só, é uma página de defesa, mas é uma página em busca da justiça. Entendeu? A gente está em busca de justiça também. Essa tem que ser a tônica. Não pode ficar em posição de defesa. Só que a construção da imagem de um casal sem problemas começou poucos dias depois do enterro de Henri. A Record TV teve acesso a conversas entre Jairinho e Monique, que mostram os bastidores desse plano. Nas mensagens, o ex-parlamentar se mostrou preocupado com a possibilidade de Monique se afastar. Mas as declarações de amor não adiantaram nada. A relação desmoronou quando Monique recebeu o laudo do IML. Apenas dois dias depois, a mãe de Henri decidiu procurar outro advogado, porque os profissionais já contratados só defenderiam o ex-vereador. Jairinho tentou reverter a situação. Nesta quinta-feira, os advogados do ex-vereador pediram o adiamento do julgamento de mais um habeas corpus. O casal está preso e responde por homicídio duplamente qualificado, tortura, fraude processual e coação de testemunhas. Algo precisa ser esclarecido de que, realmente, os aves executórios foram praticados naquele cenário, os dois estavam naquele cenário e, até o momento, nenhum ali, de fato, relatou a verdade. . .